Programa Pênico já vai começar Pênico Break? Então vamos fazer o break E o Borzino teve, o doutor João Borzino Que é o nosso especialista em Você conhece ele, né? Saúde mental, terapeuta Ele teve o Covid Teve? Teve Eu pensei que era uma sacanagem Ele teve o Covid, sabia Delari? Você não sabia, né? Você chega depois de mim, Delari Nunca vi Produtor Eu chego aqui, eu espero, cadê o Delari? Ele tava fazendo entrega No patinete Fazendo o pego Eu vou arrumar um emprego pra você no rap Então nós vamos Fazer um break rapidinho agora Daqui a pouquinho a gente volta Cadê o Tiago? João Borzino começou aqui com a gente Vamos fazer um break agora, Delari? Daqui a pouquinho a gente volta Eu sei, o papo tava bom Rendeu, rendeu Se você quiser você senta aqui E toca o programa Aí você fica Sem máscara Com essa cortina aí na cara Muito bem Daqui a pouquinho a gente vai Não, é o teste Ela dá todas as... Olha, ó, doutora Parece que vem com roupa de... Vai soldar Vai soldar Apicultor Pode fazer aqui no Delari O Delari O Delari está aqui Evidentemente O rei das baladas, né, Emílio? O rei das baladas O barman da Pugliese O barman da Pugliese Isso, ele foi de barman Então vamos lá, Delari Tem que respirar, viu, Delari Pelo nariz apenas Respira e solta pelo nariz Você abre a narina Delari está com a toba na mão, né Nesse momento Delari, eu estou sentindo Nós colocamos pimenta É uma pegadinha Tem wasabi Tem wasabi no cotonete Olha o que entra, ó Olha o que entra Meu Deus Entra bem no... Está vendo, ó Mas é tranquilo Toca no cérebro É tranquilo Bruno, eu queria que você falasse um pouco Obviamente do estudo, né Uma das coisas que a gente está tentando ver É a letalidade do vírus Porque isso é uma coisa muito importante Bom, bota É da Oi É oi É oi É o disco da All É a senha do Lula É o CD da All Fodeu É o Wi-Fi roubado Dá alvorada Dá alvorada Tá difícil É, o Wi-Fi tá horrível Oi, vamos ver Vamos ver, melhorou? É o dele não, Delari É você que tem que checar isso antes, né É o dele É o dele É o meu Agora foi, ó Foi, foi Então vamos ver Daqui a pouco, então Camila Cura aqui no Pânico E daqui a pouco a gente está de volta Manda um abraço pro Sami Vamos tentar botar o Sami O que foi, Delari? Ele está falando dos humoristas Teremos humoristas tristes A produção do Delari é fantástica Muito ruim, o Delari O Delari, ele é esforçadista Quem que é o humorista triste hoje, Delari? O Zebalo é lindo Bora, gente Vamos Um abraço pro Zebalo Delari, você está chato demais É, vamos estar falando muito alto O seu boneco Sim Ele não atrapalha Imagina Seu boneco Já vamos então Seu boneco Faz aí, vai pra galera Seu boneco Deixa o Tik Tok O Tik Tok ele faz O Zé Tito O Zé Tito Gente, amanhã estaremos de volta Ao meio dia Muito obrigado pela sua audiência Obrigado a Galalau Que conversou com a gente Obrigado ao Zebalo Adriano e Galalau Querido Você não é dessa época, bicho Você é moleque Você estava no aeroporto Roubando o toca-fita Você é moleque, rapaz Roubando o VHS Sabe de nada Você, Delari É moleque Roubando o VHS do Vandame Sabe o que você é? Moleque Já temos aí? Fingido Já temos o nosso convidado? Já temos Delari O que deu, Delari? Delari some Delari foi fazer comprasse Pode entrar ver o convidado Ele foi na frutaria Me dá um minuto Você está me engabelando Ele foi descascar a tangerina Você está me engabelando Então é o seguinte Atenção você Você que quer consertar O seu relacionamento A minha rainha do Egito Eu coloquei uma foto Eu e minha rainha do Egito Cleop É do Nilo Eu sou sedutor Eu sou o Renato Ela não Dá pra ver Você acha que você me engana? Você não engana ninguém Você acha que a gente não viu A animação quando falou Da mulher samambaia O rancho da pamonha Ele acha que ele Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho A samambaia Diretamente da Ucrânia Mulher samambaia Um clássico Casada com o dentinho Três filhos Já está aí Delari Três filhos Quatro gols Oi? Está validando Você está mentindo Ele está mandando Está validando Amanhã nós vamos Amanhã nós vamos fazer Esse assunto aqui Trazer os motoboys O que foi Delari? Eu sei que é break Eu sei que é break Eu estou ligado O filho do rock Delari Você viu no Peru Cara Os caras metiam O cilindro de oxigênio Na rua Sim Lá foi punk O negócio O que foi Delari? O que você está Com esse break aí? Bora lá então Hoje aqui em São Paulo Reabriram os parques E as academias Os parques Estavam fechados Desde abril As academias Um pouco antes Fecharam as portas Já no comecinho Da quarentena Aquelas mesmas regras Que já existem Em outros estabelecimentos Valem também Para os parques Prática de atividades físicas Em grupo Também não são permitidas Às seis da manhã Às quatro da tarde O do Ibirapuera E o Parque do Carmo Os maiores Que são os maiores Os outros seis horas por dia Das dez às quatro Delari tem imagens aí? Do parque Tem imagens do parque? Olha o Parque Ibirapuera Você já devia ter produzido Essas imagens Que a gente ia ilustrar Essa informação Tão importante Que o Victor Brown Estava mostrando Não, você está Você está vendo aí Se deram o dinheiro Para você É Eu estou ligado Eu estou ligado Em você Delari 400 milhões Você está vendo aí Que você quer esse dinheiro Delari está vendendo É o Delari Esperança A rachadinha do Delari É a TV Flu É a TV Flu Cadê as imagens? Muito bem É, ele quer o dinheiro Do Playstation Ele quer comprar Playstation 5 É o covidão do Delari Eu vou te falar Brincadeira É que não faz sentido nenhum Não abrir o chuveiro Chuveiro é um negócio Que é limpo É pegar pelo chuveiro Banheiro é muito mais perigoso Mas isso é ao vivo? 8 e 24 é ao vivo? É Do Jornal da Manhã Chupinhado do Jornal da Manhã 8 e 24 Olha o relógio Põe de novo 8 e 24 Eu quero ao vivo Imagens ao vivo Olha lá 8 e 24 Não, isso é do Jornal 8 da Manhã Estou preocupado Vou dar uma corridinha São imagens que o Delari arrumou Muito bem Então quer dizer Houve abertura só até 5 da tarde Você viu o início Na França? Você viu? Vi Você viu que louco? Tem imagens aí, Delari? Não, não tem Não tem nada Mas o cara também Tem ele querendo ganhar dinheiro Eu falei Desliga essa merda Olha lá Ele quer o dinheirinho Mas você quer viajar muito Para a França é longe Não vai nem para a Diadema Ele quer ganhar o dinheiro Então hoje teremos atrações aí No programa Pânico Vamos para o break, Delari É isso aí Queria imagem do Ibirapuera Das 8 da Manhã Não é do Jornal da Manhã Agora 8, 9, 10, 11 4 horas atrás Vamos com as imagens do Ibirapuera Das 8 da Manhã Que era ao vivo, pô Me dá imagem Ontem eu fui correr Tem imagens do Ibirapuera Hoje deve ter ao vivo Ibirapuera Pô, não tem, Delari Fala que amanhã é o frio, pô Dá embaixo Isso aí, velho Não tem Cadê a imagem ao vivo, Delari? Cadê o drone? Cadê o drone do ar aí, velho? Ontem eu fui correr Todo mundo de máscara Achei bacana A few moments later Ontem foi o primeiro dia Eu fui lá e falei Vamos ver se a galera está lá E você Quando você entra no parque O cara coloca um pouco de álcool gel Na mão Você passa o álcool gel Pronto E está fechado A marquise O marquise está fechado Mas isso é gravado Isso aí é o Comandante Hamilton Hoje está frio Hoje nem está sol O cara enganando Olha como a TV engana Me ajuda aí, velho Vamos lá, primeira poeira Põe imagens Põe imagens Põe imagens Olha lá Olha o sol que está Vai, latido Comandante Abil Estou sobrevoando aí E ainda põe um efeito Parece bateta Põe o helicóptero aí O helicóptero vermelhinho da Jovem Pan Pode enganar o povo Isso aí, ó É falável Ainda bem que tem o Brown aqui Derrubou a fita Que o Brown traz os fãs Desvendando fake news Exatamente Muita gente pedindo Que você dá a carcada No Delari do dia Porque ele liberou A grana E o pessoal fica muito triste Delari está fazendo uma vaquinha Liberou o que, Delari? Ele quer comprar o Playstation Ele só está dando dinheiro aqui Para o pânico Ah, um negócio da... Superchat 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 é na manchete Não parou Delari, eu já pedi para você, bicho O que você quer, amigo? Ele não veio, estou atuando Ó, atuação do Delari Peraí, peraí Só um segundinho Eu já pedi mil vezes para você Eu já pedi, implorei para você Tirar a doação Não, tirei Não tirou nada O ouvinte está falando Que você não tirou Dois reais aqui Olha que migué A gente fala Doa quem quer Não é doa quem quer É feio Deixa para quem precisa Ah, deixa aí, amigo É só você colocar lá Panflix E você vai ter o seu aplicativo Vamos falar com o Consta? Opa Vocês querem ficar nessa conversinha Que não leva nada Quer ficar tirando o sarrinho aqui de mim Não, não, jamais Querem tirar um sarrinho? Lógico que não, eu te defendo Boa É que você não vê É que você não está no Twitter É Estou lá defendendo o senhor É o Carluxo agora É, eu estou te defendendo, rapazinho Estou me defendendo, não Você está me destruindo Ah, é? Mas eu sou imune ao mimimi Graças a Deus, meu amor Meu amor Põe a máscara, filha da mãe Você esculacha tudo, bicho É Põe a máscara Não, põe direito Agora foi no queixo Porra, todo mundo com máscara Fala essa saqueira Inacredita Vamos falar com o Constantino? Vamos Dá para você pôr a máscara? Nem tudo é perfeito Fala com o Jim Cac Dá para você pôr direito a máscara? A velocidade Olha, está parecendo cartola Está parecendo um cacetão ainda Puta, como eu torço para ver um cara desse no respirador O que é isso? O que é isso? Como eu torço, Delari? Vai ser cancelado de novo Eu torço Mas eu torço Para ver os caras que esculacham a pandemia Como vocês que usam a máscara no queixo Mas tem que ser aqueles da Itália Que a gente vê no começo Como é escroto, velho? Porque o cara esculacha, bicho Não é escroto, bicho Está todo mundo de máscara É, para o cara aprender Para o cara aprender Desculpa, viu, Delari Se eu fui grosso com você Mas é que me dá um negócio Pode passar Deixa eu falar sério Delari, a turma Eu vou embora Deixa eu te falar Antes, antes A turma quer saber A turma, eu sei Eu vou ter que levar esse troco Pô, saco Pera lá A turma quer saber como participar aqui Que não fala em momento algum Não Isso aí tinha que falar Já tinha que vir no texto E não vem no texto Como é que faz para participar da plateia virtual? Você tem que ir Antes a gente coloca o link da sala da plateia Meia hora antes Meia hora antes A gente vai priorizando o que obedece Onde você coloca o link? Instagram Meia hora antes do programa Meia hora antes do programa Você vai no link do Instagram Aí você fica lá como um palhaço E fica esperando a vontade do Delari Se o Delari quiser Você entra Se não quiser Você perdeu meia hora É isso, Delari Eu sei, Delari Eu sei Não venha com a coisa Pode ir embora Pode ir lá Vai lá no Dias Pode almoçar lá Tem um anelis ali olhando Léo Dias está aqui com a gente Vamos falar do Léo Dias Em Sergipe Em Sergipe Chama Bonita Não sei o que Bacia do Bonita Encontraram lá um puta poço de gás natural Vai um tempo Você está rindo, pô Estou esperando Estou vendo onde vai chegar Como se afruta o Brau Estou vendo onde vai chegar Aí o que acontece Tinha o marco antigo Do gás Certo Aí o que acontece É a Petrobras que toma conta Agora Não tem mais monopólio Estou chateado O Brau ficou sério agora Ele estava com um sorrisinho Agora ele está sério Você toliu o sorriso do Brau Do que? Você está rindo aí Nossa, ele fechou a cara agora Tadinho Você estava rindo Estou esperando Está vendo que eu não tenho Nenhuma credibilidade Espera aí Delário Não vem encher o saco com o break não Está bom o papo Quem acertou Livro de ouro Vamos fazer o livro Espera aí Delário Não me enche o saco não Livro de ouro Você dá dois minutos aí Eu tenho que fazer um break Você dá dois minutos Não, não Eu sei Delário Eu sei Eu estou falando com o Fábio Muito bem A gente volta A gente volta Conversar com o ministro Não, não Você não estava ouvindo Eu estou com pizza E daí o que eu vou fazer Se está um puta calor aqui no estúdio 200 pessoas no estúdio Deixa eu ver os comentários O que você quer que eu faça? Quer que ele tire a camisa Eu sou humano Ah, que antitranspirante Faz de regata o outro Faz de regata Está nego chato Esse Delário Esse programa tem muita palhaçada Vamos embora Vamos Foi bom hoje Pizza Puta pizza Puta pizza Absurda Essa camiseta é uma merda Nossa senhora É, muita coisa Eu estou nervoso Eu pensei que a camiseta era suave Cara, dá o close Eu pensei que era uma aula de espírito Eu pensei que era uma aula de espírito Tá, que pariu, viu Vocês são chatos pra cacete Puta gente tarada O Zé Brotinho É, o Zé Pizza Todo mundo deixou e não sabe Vamos tudo a merda, meu Vai te catar É uma portuguesa aí, menino Zé Brotinho Obrigado 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 Obrigado